Sabedoria de viver Bem é pra se seguir Sabedoria de viver É só Deus quem dá Sabedoria de viver É só Deus quem dá Segredo é pra se guardar Perdão pra se oferecer A cruz é pra se abraçar A mágoa é pra se esquecer Sabedoria de viver É só Deus quem dá Sabedoria de viver É só Deus quem dá É só Deus quem dá É só Deus quem dá É só Deus quem dá